Ei, maravilha! Estamos de volta aqui com o Happy Woods, hoje recebendo o Jonathan Costa. Um baile invadindo a cena da Woods. Vai ser uma honra muito grande ser o comandante de vocês. E prepare-se que a gente vai decolar! A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí. Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba.